Com rosa quem sabe o que que eu sinto Com rosa quem sabe o que que eu sinto Com rosa quem sabe o que que eu sinto Com rosa quem sabe o que que eu sinto Com rosa quem sabe o que que eu sinto Com rosa quem sabe o que que eu sinto Com rosa quem sabe o que que eu sinto Com rosa quem sabe o que que eu sinto Com rosinha sabe o que que eu sinto Com rosinha sabe o que que eu sinto